vejam aqui como que a gente utiliza aqui o nosso consórcio de planta que eu sempre falo nos vídeos quando eu mostro o sítio aqui ó um pé de jaca esse aqui tá quatro quase cinco anos aqui próximo a ele um pé de manga atrás outro pé de manga aqui entre eles mostra aí paulo pé de jaca ó paulo tá aí não é um pé de jaca menor porém é quase a mesma idade só que por ele tá mais ali assombradozinho ele não chegou a botar jaquinha mas vezes esse daqui ó já tá paulo esse aqui ó quanta jaca ó primeiro ano que ele tá carregando mas tá botando pra valer mesmo viu pessoal um super carrego porque olha aqui o local todo seco aqui ó tanto que dois pés de laranja eles não suportaram o verão e morreram mas mesmo assim olha a lindeza deixa eu andar aqui para mostrar a vocês aquele pé de jaca que paulo tá encostado ali ele falou que já tá já tá já tá já tem jaquinha paulo soltou mas não vingou deixa eu mostrar para vocês ó tá vendo ou ali botou mais dois botãozinho mas ele esse daqui ele não vingou então no próximo ano ali tem outro ó não vingou mas no próximo ano já vai ter também ó ele certamente quando era novinho se partiu e deu origem a dois galhos no mesmo pé já que é uma das mais resistentes das manga aqui tinha vários pés aqui ao redor bem grande mas eles morreram deu um fungo e morreu para mais de 20 pés de manga por aqui mas ó já tem os filhos substituindo lugar dos que aqui não estão mais aqui aqui ó andando mais para frente um pouquinho a gente encontra um terceiro pé de jaca esse aqui já tá bem mais frondoso mas não tem fruto mas possivelmente no próximo ano ele vai dar fruto e aqui ó um pé de azeitona como o tempo tá ficando muito seco assim quantos mais plantas a gente botar no mesmo espaço ou deixar né que muitas vezes a gente nem planta mas os próprios animais eles espalham a semente a gente só tem que ter o cuidado de ver e deixar quando a gente estiver fazendo a limpeza no sítio aqui ó é um local onde era um rego onde dava na época daquela chuvada pesada aí a barreira o pessoal costumava dizer descia barreira né que era muita chuva aí as pedras e as árvores nas ladeiras não suportava aí e acabava descendo ladeira abaixo aí isso aqui foi feito uma cratera bem grande aí só tinha pedra vejam só a quantidade de árvores se que saiu dentro desses espaços que não tem mais essa força das mais água no inverno ó diversos pés de manga ali um pé de ginipapo tem até um aripuá no topo e o restante aqui é uma mistura jaca e manga jaca e manga jaca e manga ó esses daqui todos eles já estão produzindo tá certo pessoal uns não são tão bom para o consumo mas a gente dá para os animais já as mangas são todas mangas espada aí são ótimas esse aqui é uma parte onde mostra o real consórcio de planta vejam quanto ó todas saindo lembra que eu falei da cratera que se formava aqui na época em que era bastante chuva e que descia aquelas trombas d'água hoje já tá bem menos profundo que com o tempo as águas as terras vão descendo o resto de plantas e vão se focando ali em cima das pedras olha aqui quantas plantas ó jaca ó já já botando e se vocês tiverem o ouvido mais atento vocês vão ver diversos passarinhos ouvir diversos cantar de passarinho eles estão perdidos aqui entre as folhas das plantas ficam só fazendo a festa ó ali se você estiver observando tem ali ó ali tem um eu não sei que passarinho é aquele mas tem um passarinho ali grande voando lá no topo do pé de jaca ele passou e não deu nem para perceber só vi a réstia mas aqui é tão lindo transmite uma parte tão grande tá num local assim ouvindo só a natureza os cantados pássaros e aqui ó voltando por ali laranja manga rosa aqui ó percorrendo o caminho onde a gente vai ver outro coxo ali ó tá bob esperando pela gente ó aqui ó bem no caminho um pé de jaca esse pé de jaca ele não é tão velho tá certo a gente viu ele nascer se criar e esse já é o segundo ou terceiro ano que ele tá botando jaca já botando jaca jaca pequena mas bem gostosa vejam ali no topo do pé de manga uma família de mocego ali apoiadinho no outro esperando chegar a noite pra eles sair no mundo afora em busca de alimento durante o dia eles voltam pro lugarzinho deles e ficam ali dormindo tudinho de cabeça pra baixo eu ia passando por aqui despercebido mas eu não podia deixar de filmar uma maravilha dessa vejam eu parei de falar pra vocês ouvirem o cantar do passarinho parece que ele tá me acompanhando e fazendo com que o espetáculo pareça grandioso que pé de jaca gente que pé de jaca ele também é um dos pé de jaca novos mas vejam cada jaca linda linda e bem baixinho ó menos de dois metros menos de metro e meio do chão ó a gente consegue vê-la e vê o chão deixa eu aproximar pra vocês verem a grandeza dessa jaca ó elas já estão quase de ver ali tem uma que tá quase madura tá vendo a gente conhece pelos picos dela tá vendo quando ela fica assim mais espaçoso é sinal que tá perto de madurecer ó a gente vê até o topo ó ali na galinha mais outra cedinho cantar do passarinho é lindo demais essa hora eles estão na festa em busca de alimento e dando esse espetáculo pra gente da sinfonia deles e meio toda essa riqueza nosso roçado de fava ó tá cheio de fava seca fava madura tempo muito curto pra gente fazer tanta coisa é uma correria que nem se a gente fosse mil daria conta de fazer tudo ali ó um pé de graviola gente ele coloca cada graviola tão grande tão grande quando tiver cheio de graviola vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês aqui ó aqui ó o pé de fava subiu 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 no pé de siriguela não sei nem como é que a gente vai catar essas favas ó em cima do pé de siriguela até o topo ó e a gente vê tudo branquinho cheio de base tudo sequinha e esse pé de jambo eu já mostrei pra vocês eu e Paula a gente já fez um vídeo aqui quando a gente tava fazendo mudas de de jambo aí vejam quanto ó mesmo no tempo seco seco demais ó ele permanece verdinho verdinho o verde chega dói aquele verde escuro ó ele continua todo majestoso aqui nesses dias com jambo pra gente comer e aqui ó já cheio de manguinha esse pé de manga aqui ó teve os que morreu que também eu já mostrei pra vocês que a gente aqui perdeu muito 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 pé de manga mesmo esse aqui que eu tô mostrando pra vocês cheio de manguinha é de uma espécie diferente de manga nem é espada nem é rosa então eu não vou nem dizer o nome pra não correr o risco de errar ela é saborosa tem um gosto diferente mas não é nem uma das variedades que tem no mercado por aqui nem é muito conhecida mostrando aqui embaixo vou mostrar pra vocês mais jaquinha que assim são uma quantidade grande de pés junto ali embaixo é um pé de manga rosa aqui a jaca ó bem pequenininho mas já ó dizendo pra que veio aqui são quatro pés de jaca juntas ó um dois e aqui mais dois somando são quatro pés de jaca ó estão fazendo uma boa cobertura aqui ali tem que ter cuidado ó quando for tirar a jaca porque já tem o maribondo formiga esse maribondo faz um estrago danado andando por aqui ó aqui esse pé de laranja é bem antigo bem antigo um pé de laranja mínimo ah muita gente já chupou laranja desse pé bem 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 gostosa porque aqui leva bastante sol mas eu já tô vendo ali ó casa de quando tem aquelas casas de formiga pode ter certeza que tem o maribondo junto então todo cuidado é pouco esse aqui ó bem próximo um pé de manga rosa vejam como tá carregado uma riqueza só de manga cheinho 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 e aqui tchum tchum o nosso pé de jaboticaba ele aqui a gente vai ter que podar esse aqui a gente não teve tempo de podar o ano passado e até essa altura desse ano a gente também não teve tempo ele já coloca só que se fizer a poda ele vai ser vai ser um fruto bem grande bem mais fácil de tirar porque ele cheio de galho assim principalmente baixo fica até difícil pra você retirar o fruto mas assim quando tiver um tempinho eu vou fazer isso e quando ele tiver cheio de jaboticaba eu filmo pra mostrar pra vocês aqui a gente tem dois pés de jaboticaba tem esse e tem um bem maior ali que depois eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo aqui a gente encontra ó mais o resto de um pé de manga também de manga rosa que não resistiu e acabou morrendo com a seca prolongada corrigindo aqui e Paulo falou pra mim que a morte dos pés de manga não é devido a seca não porque se fosse todos teriam morrido ele falou que é devido a um fungo que causa a morte dos pés de planta e se atingir todos todos serão mortos mas algum ainda consegue resistir olha ali tem um um pé de mamão onde tem os mamão que já estão o passarinho chegou primeiro que a gente vejam que tem ah voou os passarinhos fazendo a festa ali tem uns que chegam a entrar mesmo dentro do mamão pra comer só que ele voou quando viu a nossa presença aqui um pé de banana é a falsa maçã eu não gosto muito não ela tem um gosto meio vinagre mas assim ela é danada viu ela bota cada banana bem cheinha mostra ai Paulo isso aqui tem muito aripuá nos pés de jaca nos pés de manga tanto que eu mostrei pra vocês olha o estrago que eles fazem nos cachos de banana fica todo cheio de marquinha desse jeito e assim muita gente consegue vender e muitos consumidores conseguem comprar no mercado essa banana como maçã mas é bem diferente tá certo pessoal é difícil a pessoa se confundir com essa banana com a banana maçã muita gente quem não conhece quem não conhece é quem não conhece mas ela é bem e assim o gosto não tem nada a ver com a banana maçã Paulo vendo o pé de mamão onde o pé de onde os passarinhos estavam comendo ele viu que dois ainda continua sem ser feito de alimento pelos passarinhos ele vai subir pra retirar o mamão Paulo improvisou ali um saco pra descer com os mamãos mas é bem alto bem alto já disse ele que ele tivesse cuidado a parte de cima é mais fina viu Paulo cuidado que ele pode quebrar aí atrás tem um misericórdia ali ele já alcançou os mamãos tá colocando no saco o que o passarinho tava se alimentando a gente vai deixar pra que ele continue se alimentando veja a altura que ele subiu pra buscar o mamão conseguiu chegar embaixo com os dois mamão mostra aí Paulo olha o mamãozinho ó cada mamão já tá garantido o café da manhã são dois bem deixa eu ver o outro Paulo o outro aqui é grande ó e ele é bem durinho amanhã ele vai tá perfeito pro café da manhã lá em cima ficou o do passarinho vamos deixar o do passarinho porque eles também precisam se alimentar esse tempo seco diminui a oferta de fruta então ali pelo menos tá garantido o de hoje pra eles mostrando pra vocês agora um pé de jaca centenário esse aqui deve ter uns 100 anos porque eu acho que desde a da época que meus sogros chegaram aqui já tinha jaca e ó ele é um pé de jaca mole mas ele carrega todo ano todo ano ele não não farrapa um ano não viu é muita jaca muita jaca mesmo e aqui ó já alimentou muita gente muito animal e continua aqui dando um show de natureza esse é o pé de jabote cabra que eu falei pra vocês agora há pouco ó ele todo limpinho todo feito a poda vejam como fica diferente esse aqui é bem mais fácil pra você colher quando ela tiver com os frutos bons e assim esse coloca cada um tão grande pessoal ali assim ó a gente coloca água as vezes pra ver se antecipa a floração dela mas agora não tem nem como a gente fazer porque a água tá bem escassa bem escassa mesmo mas ó a grandeza dessa árvore quando ela tiver dando fruto eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês que assim como eu já falei em vídeos anteriores não tem como você não admirar uma árvore dessa que é uma perfeição mas eu vou fazer um vídeo bem legal quando ela tiver cheia 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 de frutinha e vou trazer pra vocês ó mostrando pra vocês aqui um pé de jaca bem carregado bem carregado mesmo todos os galhinhos tem jaca vejam 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 a quantidade de fruto e assim essa jaca ela não é boa pro consumo não mas assim quando for na época que já tiver de veio que a gente for retirar pros bois aí vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês por hoje encerramos mais um vídeo onde a gente mostra aqui o sítio mostra aí Paulo Momomão que a gente vai levando pra garantir o café da manhã e assim aqui é a nossa rotina é luta é luta é sempre no sítio sobe e desce e assim encerramos mais um vídeo hoje agradeço a vocês que estão aqui no meu canal que estão sempre acompanhando os nossos vídeos dá tchau pessoal Paulo tchau tchau pessoal até o próximo vídeo fiquem acompanha os vídeos aí acompanha os vídeos e se gostar dá um like aí e tem uma coisa vida boa vida trabalhosa mas é boa no sítio tá certo mais conteúdo a gente vai trazer aqui e filmar nossa rotina porque na maioria das vezes a gente não tem tempo é uma correria danada não dá pra gente trazer toda a nossa luta mas ao pouco a gente vai gravando e mostrando pra vocês tchau tchau pessoal até o próximo vídeo fiquem com Deus um abraço e aí